Olá, amiguinhos! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a independência do Brasil e o que ela significa. Primeiramente, o que significa independência de um país? Quando um país não é independente, ele fica sendo comandado por um outro país. Ou seja, ele não pode fazer as coisas por ele mesmo, e isso não é muito bom para o desenvolvimento do país, pois ele não pode usar o que ele produz apenas com ele mesmo, por um exemplo. No dia 29 de novembro de 1807, a família real lá de Portugal, que era o país que, digamos que tinha o Brasil, veio toda para cá. O rei, a rainha, o príncipe, veio todo mundo. Como estava acontecendo muita coisa lá em Portugal em relação à política, o rei teve que voltar, e deixou aqui no comando o seu filho, Dom Pedro. Eles queriam diminuir o poder que Dom Pedro tinha sobre o Brasil, para a gente voltar a ser comandado por Portugal. O rei queria que o filho voltasse para Portugal, mas os brasileiros adoravam ele, e não queriam que ele fosse embora. Então, fizeram uma carta com oito mil assinaturas pedindo que ele ficasse. E ele disse, Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Dom Pedro era casado com a princesa Leopoldina, e quando ele saiu para São Paulo, ela ficou no comando no lugar dele. Então, ele recebeu um decreto que o fazia apenas um governador, que não podia fazer absolutamente nada aqui no Brasil para comandar. Ele ficou muito bravo com isso e gritou a famosa frase, Independência ou morte? E então, em 12 de outubro, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, e agora passava a ser Dom Pedro I. Por isso, no dia 7 de setembro, é comemorada a Independência do Brasil, pois foi quando Dom Pedro não deixou mais Portugal mandar no Brasil, e nos fez um país independente. Se você gostou dessa história sobre a Independência do Brasil, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!